Música Ei gente, tudo bem com vocês? Alzira aqui, quintal da Zizi. Então meu povo, o vídeo de hoje vai ser para contar um pouquinho para vocês, mostrar na verdade os perrengues que a gente está passando aqui devido a uma pequena reforma, aliás, continuidade da nossa reforma de dois, mais três anos atrás. Como na época a gente não teve condição de finalizar o que estava no nosso projeto, então recomeçamos aqui, mas vou mostrar para vocês aqui os perrengues. Então gente, no decorrer do vídeo, vocês provavelmente vão ouvir uns barulhos estranhos, e eu acredito que devido a Zizi estar aqui toda grudada com fios aqui, deu um pouco de interferência aqui no microfone, vocês não levem em conta aí, tá meu povo? Porque é um negócio necessário que não teve jeito, tá? Então é isso, Deus abençoe. O primeiro perrengue que a Zizi teve, tive que remover os crótons daqui, ou boa parte deles, para fazer uma bancada nesse cantinho aqui para as suculentas. Porque as suculentas, gente, elas precisam de sol, então lado de lado, o quintal pega sombra, ou boa parte de sombra. Aqui é a parte que mais pega sol, então os meus cactos e suculentas, elas ficam, maioria os crótons, do lado de cá, porque são plantas de sol pleno. A Letícia vai mostrando aí para vocês. Até o degolado ali, as latinhas, as plantinhas ali, então são todas plantas de sol. Então, está uma baguncinha aqui, que nós vamos mostrar mais para vocês. Vou mostrar para vocês, a Zizi tem que estar andando assim, tá gente, de ladinho, porque eu estou presa aqui, porque as plantas tiveram que ser montuadas. A Letícia vai mostrar crótons fora do lugar, várias outras plantinhas, devido a esse transforme. A Letícia vai mostrar também que as coroas de Cristo estão aqui, algumas até podadas que eu podei aqui também, não é o lugar delas. Mas eu vou virando para mostrar para vocês aqui o que a gente vai fazer. Está tudo muito feio, tudo muito bagunçado, mas é uma bagunça boa. É uma bagunça para ficar bonito, é uma fiura que vai ficar bonito depois. A outra coisa que eu quero falar para vocês, a Zizi está aqui toda grudada de fios, tá gente? Eu tive que dormir com isso aqui, não foi muito bom, mas assim, necessário, porque eu estou fazendo exames, gente, para poder fazer cirurgia do olho. Eu tenho catarata, já falei em alguns vídeos, por isso que na hora de ler os abraços é uma confusão sem fim. Mas vai melhorar, tá meu povo, se Deus quiser. Mas o assunto aqui é a bagunça do quintal, os perrengues que a Zizi está passando aqui. Então eu vou mostrar para vocês. Aqui esse canto é um cantinho bem feio que ficou por fazer, que já está aqui o canteiro, né? O Roberto Carlos colocou aqui as colunazinhas feitas com treliça, porque ele gosta do negócio bem seguro. Colocou outra aqui nesse canto. Fez aqui o canteiro, ali no canto ele colocou outra treliça, encheu, sabe, de concreto, para ficar, ó, firme. Colocamos aqui, mostra aqui os entulhos ali. A Letícia vai mostrar que nós já colocamos boa parte do entulho daqui. Que entulho é esse, Zizi? Da rampa, gente. Eu também falei em outros vídeos que tinha uma rampa aqui no quintal que ela dividia o quintal no meio, né? Dividia o quintal no meio e acabava que ficava com menos espaço ainda. Então nós decidimos por retirar a rampa, que é também muito íngreme. Dependendo da pessoa que chegasse aqui em casa, não conseguia descer por ela. Eu já estava acostumada, sabe? Mas tinha gente que não conseguia. Então nesse cantinho que vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a minha porta da lavanderia, nós vamos fazer uma escada descendo aqui. Vai descer a escada, tá? Eu estou encostadinha aqui. Aqui tem copo de água da Zizi, tem copo de café. Vou até tomar um golinho. E a Zizi está de blusa de frio porque chegou frio na minha cidade, tá, meu povo? O sol está rachando agora, mas de noite está frio. Mas aqui, ó, olha a bagunça. Mostra ele, abaixa um pouquinho, mostra para eles aí. Isso aqui tudo é entulho para ser retirado daqui ainda, tá, gente? Só que assim, Roberto Carlos, o Severino, ele trabalha. Já tem dias que nós começamos aqui. Infelizmente, ele ficou doente. E só agora que ele se recuperou, né? Tem alguns dias que ele está melhorando, já voltou a trabalhar. Então ele só pode fazer isso aqui nas horas de folga. Mas eu vou voltar para cá para mostrar para vocês os projetos aqui dessa parede. Essa parede vai ser removido todos esses canos. Vira de frente aqui ali, dá para ver? Então nós vamos tirar toda essa encanação aqui, gente. Até meu tanque de lavar roupa vai sair dali. E nós vamos arrumar essa parede para minhas samambaias que estão ali. A Letícia vai mostrar onde estão as samambaias. Então devido à escada, elas não vão poder ficar lá. Então aqui vai virar uma parede verde de samambaias. Nós vamos organizar esse canto. Esse canteiro nós vamos mostrar para vocês quando a gente estiver fazendo o efeito de pedrinhas. Mostra as pedrinhas ali, Lili. Para os novos e novas inscritas. Eu já fiz vídeo falando como foi feito esse canteiro aí. Então nós vamos fazer o efeito de pedra aqui também. O Severino vai chapar a massa aqui. E eu e a Letícia vamos desenhar as pedrinhas aqui como a gente fez nos outros. E aqui, como eu disse, eu coloco bastante entulho para ficar com uma boa drenagem, gente. Porque eu não sento terra aqui não, que a gente não dá conta, né? Então aqui fica boa parte de entulho. Depois eu ponho terra. Porque aqui eu pretendo colocar umas marantas que eu tenho ali. Vou tirar do vaso para me desocupar espaço. Vou botar a maranta para eu, né? Para eu desocupar os espaços ali. Então as marantas virão para cá. Que é planta de sombra. Aqui não pega sol. As samambaias vão gostar daqui também. Porque aqui pega pouco vento. Não pega sol de jeito nenhum. Ou muito pouco. Então aqui vai ser, né? Ele vai fechar lá em cima. Tem um buraco ali que deixou uma abertura. Nós vamos fechar tudo. Vai deixar essa parede bem bonita. Vocês vão acompanhar. Porque a gente vai estar gravando tudo. Para depois fazer um vídeo para vocês. Para mostrar como é que ficou o resultado. Deixa as vizinhas virar aqui. Para mostrar de novo para vocês aqui. Vamos caminhar aqui. Então todas as minhas samambaias que estão aqui nesse canto. Vão sair daqui. Vão para lá. Para aquele lado de lá. E a escada vai descer aqui. O Roberto Carlos já mediu aqui. Vai fazer um patamazinho aqui. Vai botar as colunas. Fazer um patamar. E vai descer a escada para cá. Para finalizar aqui. Então é ruim. É. Está feio. Está feio. Mas como eu disse. É um feio necessário gente. Porque o meu quintal. Para quem me acompanha há mais tempo. Eu tinha muitas plantas. Sempre tive. Sempre cultivei muitas. E era uma confusão. A Letícia morava fora. E quando ela vinha aqui. Ela falava. Mamãe. Você está proibida de ter qualquer mais uma plantinha. Enquanto a gente não arrumar esse quintal. Quando ela veio e voltou. Que ela terminou a faculdade. Que ela voltou aqui para a cidade. Então foi a hora que ela começou a idealizar o quintal junto com a gente. Porque aqui a gente trabalha em família. Então ela. O meu Severino teve a ideia de fazer os canteiros. Que a ideia foi dele. Tá gente. Ele falou assim. Ó. A Zizizinha está ficando mais velhinha. A coluna já não está lá. Essas coisas. Então os canteiros vai facilitar na hora de limpar. Porque mato nasce o tempo todo. E afinal de contas aqui é meu quintal. É aqui que eu estendo roupa. É aqui que a gente às vezes senta para fazer. Se reúne para fazer um churrasquinho. Uma coisinha. De vez em quando a gente se reúne aqui. Então eu preciso de espaço aqui no meio do quintal. Vamos caminhar para cá. Que a Letícia vai mostrar mais transtorno. Aqui está croto. Fora do lugar. Porque eu cultivo meus crotos. Como eu disse. Em sol pleno. Não tive que colocar para cá. Por quê? Porque eu tive que desocupar o lugar para suculentas. Aqui está uma palmeira. Que estava ali no sol também. Inclusive essa que eu ganhei de presente. Chama rabo de raposa. Não sei ainda o que eu vou fazer com ela. Onde eu vou colocar. Mas teve um amigo que me deu. E ela está aqui ainda para fazer um replante. Tá gente. Inclusive tem vídeos. Eu mostrando as minhas palmeiras. Inclusive eu troquei a palmeira chamedória pela LEC. Que vocês não levem em conta. Pela areca. Eu fiz uma confusão entre a chamedória e a areca. Não levem em conta. Porque na verdade é a chamedória que eu tenho. Mas agora também eu tenho a areca. Eu tenho uma coleção de palmeiras. Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando para vocês. Que a gente tem palmeiras aqui nesse quintal. Vou caminhar para cá para mostrar para vocês o estado que está meio pergolado. Sabe? Esse lugarzinho que normalmente está sempre muito arrumadinho. Mas que hoje está muito bagunçadinho. Sujo. A gente não vai fazer nenhuma limpeza aqui. Enquanto não terminar. O banco que a gente senta. Vem para cá. Encosta aqui ali. Para mostrar de perto. Tudo aqui. Então o banco virou um lugar para a gente colocar as plantinhas. Ali tem plantinha. Ali tem mangueira de nível de Roberto Carlos. Aqui tem mais plantinha. Está vendo gente? Então aqui virou o lugar da gente colocar a bagunça por enquanto. Logo, logo a gente vai organizar. Então assim. Quais três anos esperando esse restante dessa reforma. Sabe? E sempre acreditando que tudo acontece no tempo de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E nós temos que aprender que nem sempre as coisas acontecem no nosso tempo. Mas no tempo e na hora de Deus. Então a minha palavra para você hoje. A palavra de Deus para você hoje. É esperar com paciência no Senhor. O salmista ele disse. Eu esperei com paciência no Senhor. Sabe? Então nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus. A gente não foi enfiando o pé pelas mãos. Vontade. Não faltou de ver aquele canto ali bonito. Sabe? Sonhar a gente tem sonhado esse tempo todo. Mas aguardamos o tempo. E o tempo chegou da gente organizar ali. E ainda esperando mais que o Sivirino consiga fazer. Porque pedreiro na minha cidade é muito disputado. Povo aqui trabalha muito bem. Sabe? A gente pensa nos homens que trabalham. Mas a gente nem consegue um com facilidade. Porque é uma disputa de pedreiro nessa cidade. Então olha aqui. Tem mais? Mais cróton desse lado. Fala desse jeito. É. Inclusive esse. Eu pordei ele. E ele ficou encengado. Né? A Letícia pedindo pra eu falar um pouquinho pra vocês. Ficou feio. Sabe? Aí o que a Zizi foi olhar? Quando eu olhei a terra dele. Tava só a coxonilha de raiz. E às vezes você tem alguma planta aí. E a planta não tá se desenvolvendo. E você olha pra ela. E você molha. E você coloca uma terra por cima da que já tem. E ela não quer ir. Aí você fala. Não. Tem um negócio errado. O que que a Zizi fez? Despejei a terra dele todinha. Quando eu olhei a raiz dele. Tava cheia de coxonilha de raiz. Removir aquela terra. Troquei a terra. Botei uma terra nova. Limpei a raiz dele. Replantei. E a terra velha. O que que eu faço com a terra velha pra ser reaproveitada? Pego um pouquinho de pó. De Zjetop. Que ele é em pó. Vou lá na terra. E misturo de Zjetop na terra. Deixo lá num cantinho. Pra matar as coxonilhas. E reaproveito a terra. Tá? Depois eu pego essa terra. Que eu tratei. E misturo com a outra terra. E não jogo nada fora. Então o negócio é economizar. Eu sei que tem lugares aí. Que o pessoal tem que comprar. Não é o meu caso. Mas tem muitos lugares. Até os vasinhos de barro. Que eu fiz um vídeo ensinando. Teve uma escrita que falou. Zizi. Aqui em São Paulo. Eu já procurei barro em todos os depósitos. E não encontro. Então eu sei que pra muitas pessoas. A terra. O barro. É muito difícil. Então vamos reaproveitar. Né gente? Quem tem aí. Trata a terra que você tem. Põe remédio nela. E trata. E reaproveita. O que você botou no Instagram? Eu quero que eu quebrou. Alguma blanda. Ah. Na hora que quebrou a blanda. É. Teve uma inscrita. Uma seguidora. Falar nisso gente. Me segue aí no Instagram. A gente vai deixar o arroba aqui. Segue a Zizi aí. Lá fica mais fácil. Pra eu poder tirar algumas dúvidas de vocês. Porque às vezes pelo YouTube. Fica meio complicado. Pra eu poder. Tá tirando as dúvidas de vocês. No Instagram. Eu já mando áudio. Porque eu não enxergo direito. Tá meu povo. Por enquanto. Eu não consigo enxergar. Pra tá lendo lá. As letrinhas muito pequenininhas. Mas no Instagram. Às vezes a Letícia me ajuda lá. E eu mando áudio. Explicando. Conversando com vocês. Fica mais fácil. Me sigam aí no Instagram. E assim. Um abraço carinhoso. Pros meus inscritos e inscritas. Teve um inscrito que falou assim. Zizi. Lembra que você tem inscritos também. Graças a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. Que tem feito uma diferença na minha vida. Ah tá gente. Eu já tava mudando de assunto aqui. A Letícia tá aqui me lembrando. Teve uma seguidora que perguntou assim. Zizi. Quebrou alguma planta? Não quebrou gente. Por quê? Vocês viram a logística né? Olha aqui. Vocês viram a logística aqui. Que a gente foi tirando as plantas do lugar. Como eu mostrei lá no começo. A banquinha de suculentas foi pra lá. Porque ela ficava bem aqui. Onde que vocês estão vendo. Aqui a Zizi parada aqui. A banquinha ficava aqui. Então. A gente providenciou uma banquinha lá. Colocamos as suculentas pra lá. Esse pé de árvore aqui. Que tá a minha estradescante. E várias outras. Ele vai ser removido. Tá gente. O que que a gente descobriu? Que ele virou uma casa de fungos. Olha ali. A Letícia vai mostrar aqui embaixo. E eu tentei tratar. Tentei. Joguei remédio. Olha embaixo. Como é que tá. Olha aqui ó. Já joguei várias coisas nele. E ele continua fungando. Então o que que a gente vai fazer? Vou tirar minhas plantas daqui. Roberto Carlos vai podar ele. Sabe? E nós vamos organizar esse cantinho aqui. Vocês vão ver que vai ficar lindo esse cantinho aqui também. Tá? Vou ter que colocar minhas estradescante. Tem várias ali por trás. Em vasos de meia lua. E colocar nos muros. Porque os muros servem pra isso. Se vocês olharem aqui os muros da Zizia. Tudo cheio. Porque eu vou aproveitando os muros pra colocar as plantas. Pra me sobrar espaço. Não quebrou nenhuma planta. Como eu disse. Graças a Deus. A gente faz de tudo. Pra poder não quebrar nada. Né? Com o maior cuidadinho. Esse canteirinho aqui. Depois eu vou ter que desfazer dele. Mas eu vou replantar todo mundo que tá aqui. Tá gente? Tem uns beijinhos. Que eu gosto demais. Tem vinca. Tem várias coisas aqui. Mas a gente vai organizar pra ficar bonito. Então era isso. Era pra atualizar o vídeo de hoje. Foi pra atualizar a vocês. A situação que tá aqui. Eu continuo amando o meu quintal. Como sempre. Porque eu sou suspeita pra falar que eu amo. Apesar da bagunça. A vontade de estalar o dedo. E ver. Hã? E ver. E ver. E ver. E ver. É. É. Apesar assim de. Como eu tava. Deixa eu só concluir. Que a vontade é de estalar os dedos. Assim ó. E ver tudo prontinho. Arrumadinho. Bonitinho. Mas aí não tem graça. Não é verdade gente? É. Tudo requer um processo. E é esse processo. Que muitas vezes. É. Alegra o nosso coração. Da gente ver. Que por trás de tudo. Teve sim lutas. Teve algumas dificuldades. Alguns perrengues. Mais é gratificante. Quando a gente vê o resultado. Não é isso? E assim. Vou virar ali. Porque teve uma escrita. Que perguntou. Cadê virgulino? Tá? Tem mais plantas esparramadas aqui. Deixa eu tirar aqui. Que a Letícia vai mostrar. Virgulino pra vocês. Aqui ó. Olha aqui gente. Ele achou um esconderijo. Eu ia até tirar esse troncozinho daqui. Olha ele lá dormindo. Olha ele. Deixa eu vir. Vamos tirar aqui. Só um pouquinho. Olha aqui. Olha ali. Vai pular. Deixa eu botar o pauzinho de volta no lugar. Cuidado. Tá vendo gente? Tá vendo virgulino ali dormindo. O soninho da beleza dele. Ó. Tranquilamente. Ele encontrou esse esconderijo aí. Os cachorrinhos não incomodam ele. E ele fica quietinho aí. Então a gente deixa... Virgulino não gostou da gente mexer com ele. De dia ele dorme. De noite ele caça. Tá gente? Que ele é um ser noturno. Tá? De noite. De noite. Ele não gosta do sol. Ele gosta do lugarzinho fresco. De noite ele vai comer os caramujas. As lesmas. Porque tem gente que maltrata os bichinhos. Tem gente que joga sal neles. Que é uma malvadeza. Porque eu já vi casos das pessoas jogarem sal neles. Gente. Não faça isso. Se vocês verem alguém fazendo. Não deixe. Por que gente? Eles comem os insetos. Eles ajudam a manter o ecossistema. Manter o quintal limpo dos insetos. Eles comem os bichinhos. Que às vezes atacam as nossas plantas. Então deixa. Ele fica aqui. Já tem tempo que Virgulino mora aqui. E ele vai continuar isso. A gente vai continuar protegendo e cuidando dele. Então é isso. A gente vai atualizar vocês de tudo. Se tiver alguma sugestão de vídeo. Teve muitos que te diram assim. Zizi. Faz vídeo do verniz. Eu quero fazer. Mas eu quero fazer mostrando na prática. Minha fonte está ali também. Que teve uma pessoa que pediu para a gente fazer um vídeo da fonte ali. Eu ainda não consegui impermeabilizar ela. Porque eu estou sem espaço. Então eu só vou conseguir fazer vídeo do verniz. Fazer vídeo da fonte ali impermeabilizando ela. Mostrando vocês tudo bonitinho. Quando eu tiver desocupado os espaços aqui. Tá bom, meu povo? E é isso, gente. Tenha abraços hoje. Muitos abraços. A Zizi vai estar aqui. Agradecendo a Deus. Já somos quase 33 mil inscritos. Tá, meu povo? Deus tenha abençoado assim o canal. Usado vocês como canal de bênção. Tá, só gratidão pela vida de cada um de vocês que tem abençoado a Zizi. Muito obrigada mesmo. Falar do... Tirar uma dúvida aqui também sobre o vídeo dos vasinhos de barro. Deixando bem claro, gente. Faça os vasinhos. Dá muito certo. E espera o tempo de secagem. Pra não rachar. Pra não quebrar. Porque cimento... Meu marido tava falando comigo que cimento leva até 30 dias pra ficar totalmente curado. Curado é pra levar... É o tempo que leva pra ele secar totalmente. Então não adianta você fazer num dia. No outro dia você ir desinformar. Que ele vai quebrar. Outra dúvida que me perguntou a Zizi. Eu posso fazer por fora da bacia? Pode, gente. Mas por fora. Se tiver aquele beiralzinho assim, ó. Você vai ter que colocar uma sacola no fundo dele. Pra aquele beiralzinho também não quebrar na hora que for desinformar. Mas dá certo fazer por fora também. Dá certo fazer sem a sacolinha, Zizi? Também por dentro da baciazinha? Eu quis botar a sacolinha pra deixar aquele efeito. Mas vocês podem fazer também sem a sacolinha. É, só passar um pouquinho de óleo. Um pouquinho pra não ficar também escorregando muito. E fazer ali dentro da sacolinha e esperar. Aquele meu ficou quatro dias quietinho num canto na sombra. Pra eu desinformar. Outra inscrita falou assim. Zizi, manda essa ranch pra mim. Eu gostaria, tá, gente? Mas assim, os vasinhos são pesados. É difícil pra transportar. E certamente não vai chegar inteiro aí onde vocês moram. Mas aí, eu já ensinei a fazer. Eu acredito. Hã? É. E assim, gente. No mesmo dia, eu lembrei de uma pessoa querida. Mandei mensagem pra ela e pedi ela pra vir buscar. O outro pequenininho, meu cunhado, mandou mensagem pedindo um presentinho pra ele dar pra sogra. Ó, pra você ver. Né? Aí a Zizi falou assim, ó. Já tô com um presentinho pronto aqui. Pode vir buscar. Diz que a sogra ficou assim. Ele ganhou a sogra, gente. Quer ganhar a sogra, dá uma suculenta, dá um arranjo. Faz um arranjinho aí com suas próprias mãos e dá. Ele não fez com as mãos não. Faz Zizi que fez. Mas a sogra ficou muito feliz, tá? E eu também, né, gente? Porque nada melhor do que fazer a alegria de alguém. Então, a gente vai aqui nos abraços de hoje. Deixa eu mostrar a Letícia aqui. Começa daqui, é, Lê? A Letícia tá me ajudando aqui, tá, gente? Porque, como eu disse, eu tenho uma certa dificuldade pra enxergar. Mas que vai passar logo, logo. Se Deus quiser. Eu quero mandar um abraço aqui pra Francisca de Piri, 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 Pirim. É isso, Lê? Lê aí. Piri, Pirim? Piri, Piri. É. Piri, Piri. Piauí. Tá aqui pedindo ajuda a minha câmera, Guel, né, gente? Também a Maria, eu não sei se é Maria ou Maria Oliveira. E seu filho Bernardo de Neves, é isso? BH? Bernardo Neves, é o sobrenome. Ah, tá. É Maria mesmo. É com isso. Tá. Então, um abraço pra Maria Oliveira e seu filho Bernardo. Neves, é o sobrenome dele. É, Bernardo Neves, de BH. Maria, um grande abraço. Bernardo, um abraço. Deus abençoe vocês, tá? Graça Medeiros de Maguanguape, Paraíba. Graça, um grande abraço pra você. Jesus abençoe, tá? Abençoe sua casa, sua família. Também a Maria das Graças de Caxias, Rio de Janeiro. É, Maria das Graças. Um abraço, querida. Deus abençoe. Muito obrigada por estar aí seguindo a Zizi. Também a Adalice. A Adalice não falou a cidade. Adalice, depois chama a Zizi no Instagram. Fala a sua cidade, tá? Pra gente estar mandando abraço pra sua cidade também. A Márcia de Moraes, de Costa, Rio de Janeiro. Costa Verde, Rio de Janeiro. Márcia, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por estar aí seguindo a Zizi. Que Jesus te abençoe, tá, amada? Também a Jaci Vitória. E pra sua neta, Valentina, de 6 anos. Pra sua sogra, Maria Antônia, de 96 anos. Pra sua filha, Alessandra, lá de Queimados, Rio de Janeiro. Jaci, obrigada pelo carinho. Abraço pra sua netinha, Vitória. Vitória e pra Valentina. Vitória é o nome dela. É, Jaci Vitória, tá, gente? Meu Jesus amado. A Letícia tá aqui rindo porque é só o sangue. Gente, olha, eu vou falar de novo, tá? Eu fiz cirurgia de catarata em um olho. Vou ter que fazer no outro, tá bom? Então, Jaci Vitória e pra sua neta, Valentina. Pra sua sogra, Maria Antônia, de 96 anos. Pra sua filha, Alessandra, de Queimados, Rio de Janeiro. Abraço pra todo mundo e perdoa a Zizi aqui. Liliane, de Gurupu, Maranhão. Liliane, grande abraço pra você. Deus abençoe. Ananda e Regiane, de Catanduva, interior de São Paulo. Suzy Rodrigues... Ananda, grande abraço pra você, tá? Ananda e Regiane, grande abraço. Suzy Rodrigues, de Caruaru, Pernambuco, Que mora no Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas das Américas. Que bênção, né? Que Jesus abençoe você, abençoe a sua cidade. Os artistas daí, que certamente tem muitos, que Jesus abençoe. Márcia Siqueira, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Deus abençoe vocês. Alzira Teles, de Brasília, Distrito Federal. Minha chará, Alzira. Abraço pra você. Deus abençoe. Alice Silva e sua mãe Maria, de São José, dos Basílios, Maranhão. Alice, Deus abençoe você. Abençoe sua mãe Maria, tá? Também a Alda Lúcia, de Rio Largo, Alagoas. Alda Lúcia, um grande abraço pra você. Deus abençoe. Valdineia e Deise. Valdineia, um grande abraço. Deise, um abraço. Vocês não falaram a cidade. Cristiane Silva, do Ceará. Cristiane, um abraço pra você. Jesus abençoe. Leny, mãe de Denis, de Guarapuava, Paraná. Denis foi o ganhador do último sorteio. Leny, grande abraço pra você. Denis, querido, obrigado aí por estar sempre seguindo, comentando, abençoando a Zizi. Deus abençoe. Lucidalva, de Pernambuco, da cidade de Rio Formoso, perto da praia de Tamandaré. Lucidalva, um grande abraço, querida. Jesus abençoe você, sua cidade, sua família. Raíl da Trindade, sua filha Eliane Pazzo, de Daminópolis. É isso mesmo? É Daminópolis, acho que eu falei certo. Damianópolis, parece. Goiás. Damianópolis, Goiás. Raimunda, Deus abençoe você, abençoe sua filha Eliane e todos da sua família. E fique na paz. Que Jesus abençoe a vida de vocês de uma forma toda especial. Obrigada por ter chegado até aqui com a Zizi. Compartilhe esse vídeo, comenta. Se não é inscrito, verifica aí. Se não é inscrito, se inscreva. Tá bom, gente? Jesus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Se ficou algum abraço aí que a Zizi tá devendo, pode cobrar. Pode reclamar. Que a Zizi vai anotar de novo pra poder mandar esse abraço aí pra vocês com todo o meu carinho. Tá bom? E é isso, meu povo. E a gente vai atualizando vocês. E deixe sugestão aí, ó. Fiquem todos na paz. Se inscreva, comenta, deixa o joinha. E Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Beijo, gente. Tchau, gente.